Tudo bem? Mais uma vez o professor Roberto Tavares Estou aqui na cidade de Serra Negra Estou aqui na avenida principal da cidade O nome da avenida aqui é a Avenida Coronel Feio Penteado Ao fundo aqui nós vamos ter o Rádio Hotel Daqui da cidade Aqui é como se fosse a Rua José Paulino Aqui é uma rua de comércio De roupas, calçados As pessoas visitam muito Mas lembrando que nós estamos num momento Que não é viável agora Eu estou com a minha máscara aqui Recorrendo essa questão da pandemia Distante das pessoas Seguindo essas recomendações E é isso Nós temos aqui Essa movimentação aqui da avenida principal Também tem a questão do telefério Para quem for visitar a cidade Para estar tendo acesso A vista da parte alta da cidade Tem alguns itens de turismo Seria isso aí até mais